O funeral do influente rabino Kain Kanivski reuniu milhares de judeus ortodoxos neste domingo perto de Tel Aviv. Figura-chave no judaísmo e líder da comunidade judaica lituana, Kanivski morreu na sexta-feira aos 94 anos. Seu funeral foi marcado para a tarde deste domingo em Bnei Brak, cidade ortodoxa vizinha à metrópole de Tel Aviv. Milhares de fiéis encheram as ruas e se aglomeraram nas escadas e até nos telhados para assistir ao funeral. A polícia israelense estimou o fluxo em cerca de 750 mil pessoas. O esquema de segurança reuniu 3 mil agentes, além de paramilitares, para evitar tragédias como a que ocorreu em abril do ano passado, quando uma debandada durante uma enorme peregrinação judaica deixou 45 mortos no norte de Israel. O rabino era conhecido como príncipe da Torá. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bnei, afirmou em um comunicado que Kanivski era um verdadeiro líder público, que de sua modesta casa liderou dezenas de milhares de pessoas em Israel, com sabedoria, bom senso e rara habilidade.